E aí pessoal, tudo certo, tudo bem? Aqui Vinícius de novo com vocês. Eu estou fazendo esse vídeo aqui só para explicar algumas coisas que eu já falei antes, mas principalmente como eu passo o desenho do projeto para o gabarito. E nesse exato momento aqui eu estou trabalhando num projeto de um violão, num violão aqui, corpo sólido, e eu estou agora passando o desenho do projeto, estou passando o desenho do projeto para um papel seda aqui, e vou passar esse papel seda depois, vou colar ele na madeira do gabarito, que pode ser um MDF, aglomerado ou compensado, coisa assim. E aí então, só que para mim fazer isso eu preciso pegar esse papel seda, esse papel seda, e botar ele em cima do desenho do projeto, e junto com o lápis eu vou copiar então esse desenho. Eu copio esse desenho, o contorno do desenho no caso que eu preciso fazer o gabarito. Então nesse exato momento aqui eu fiz o projeto ontem, desenhei o projeto ontem, e hoje eu estou aqui agora copiando esse desenho para poder botar na madeira que eu vou cortar o gabarito. Então eu vou mostrar para vocês aqui em primeira mão, então não repara, vai ter erros agora aqui, entende? Infelizmente não tem o botãozinho aqui para mim trocar de câmera, deixa eu ver aqui se eu passar o dedo aqui em cima, não, não me dá essa opção, então já era. Então gente, vamos ver aqui. Não, não me dá essa opção. Então gente, o que acontece aqui? Vou mostrar para vocês aqui então. Eu estou aqui então com o desenho, espero que vocês estejam vendo bem. Aqui já é o papel seda que eu já botei em cima. Tá, ok? Ó, está aí o papel seda que eu botei em cima do desenho, tá? Ó, e agora então a gente pode levantar esse papel aqui, ó, que ele já está com os contornos copiados. Vocês já devem estar conseguindo ver aí, acho que está vendo sim, pelo menos eu estou olhando a imagem aqui, parece que está bom. Ó. Tá, os contornos aqui já estão feitos, ok? E o que acontece? Agora esses contornos aqui, eu vou pegar esse papel seda, tá? Vou pegar esse papel seda aqui, ó, né? Deixa eu retirar ele daqui rapidinho, daqui de cima. Vamos tirar aqui, só tem que cuidar para não rasgar, né? A gente cola uma, bota uma fitinha crepe aqui, só para ele não sair do lugar na hora de copiar o desenho. Tá? Então aqui tirei o papel. Ó. Está aqui então o meu papel seda, né? Já com o contorno do desenho copiado, vou botar ele aqui separado. Deixa eu levar aqui o celular. Tá aí. Vou deixar ele separado aqui. Ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o que eu fiz. Está aqui então, ó. Papel seda já com o contorno copiado do desenho do gabarito. Ok? Show de bola, né? Deixa eu separar ele aqui. Vamos dobrar ele aqui um pouquinho. Não repara que o vídeo ao vivo não vai ter edição, porque eu estou com o meu iPhone aqui e ele não me deu a opção aqui de eu poder pausar o vídeo. E isso aqui vai ir direto depois para o YouTube, tá? Eu não vou fazer nada de edição. Agora aqui eu tenho o desenho do meu braço. Deixa eu levantar ele aqui. Também está tudo colado com crepe aqui. Isso aqui é ao vivo, tá? Não tem frescura. Tudo coladinho com a fita crepe aqui já. Por que que a gente coloca a fita crepe? A fita crepe serve para ele não correr depois em cima do projeto aqui que a gente fez. Tá? Isso aqui é para quem desenha em casa. Existe outras formas de fazer isso aqui mais fácil? Tem, tem. Você pode baixar o projeto, né? Que você fez aí de algum lugar. Baixa o projeto. Tá? Baixa o projeto e dá onde você fez aí o negócio. E aí vai lá e pega o papel do projeto mesmo ali e começa a botar. Sei lá, e cola, rasga, corta. No meu caso eu faço o desenho à mão. Então eu gosto de guardar os meus projetos. Então por isso eu não corto eles e nem colo. Quer dizer, eu pego o papel seda aqui no caso para colar, né? Mas o resto eu não faço nada. O resto eu guardo eles. Aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Vai ficar demorado porque o negócio aqui é ao vivo mesmo. Mas eu estava devendo esse vídeo aqui para o pessoal. Aqui. Vamos dobrar aqui a parte que eu já colei. Aqui. Ó, então agora a parte do meu braço aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Ó, tá aqui o molde. Agora isso aqui eu vou botar em cima da madeira que eu vou copiar o meu gabarito. Que eu vou cortar o meu gabarito então. Vamos separar aqui. Ah, agora sim. Agora eu vou poder então mostrar aqui o nosso projeto. Deixa eu conseguir parar aqui a câmera. Eu não estou com o meu pedestal de câmera em casa aqui. Então às vezes eu tenho que improvisar as coisas. Aí. Olha aqui, gente. Tá? Ó, esse aqui é um violão corpo sólido que eu estou fazendo por encomenda de um amigo aqui, ó. Tá? Olha aqui. Tá aqui o desenho do violão então que eu fiz, ó. Esse desenho foi feito à mão. Nada de computador. Tá? Tá aí um desenho que foi feito à mão aqui, ó. Tá? Foi desenhado à mão esse desenho aqui. Ok? De acordo com as medidas e o pedido do cliente. Tá? Tá aqui então o nosso desenho aí, ó. Legal, né? Tá aqui então o nosso desenho. Né? Então é isso aí. Agora a gente pega uma madeira então, tipo de MDF aí, tá? Uma madeira tipo de MDF. Compensado ao aglomerado. E a gente então vai fazer, vai colar esse papel aqui então em cima dessa madeira e vai cortar o gabarito. Tá? Tá? Então isso daqui é o que a gente faz para fazer então transferir o desenho do projeto que a gente fez. Tá? Do projeto que a gente fez para o nosso gabarito. Tá? Pega um papelzinho seda. Ok? Ok? Ó, papel seda aí e cola ele, tá? Papel seda. Pega papel seda aí, ó. E cola ele então em cima do desenho, né? Cola em cima do desenho e começa a fazer os contornos aí com o de lápis aí. Depois tu pega e cola ele em cima do que você vai fazer aí. Tá? É, explicando aqui também, aproveitando o vídeo aqui. Tá? Aproveitando aqui já que a gente está com o negócio ligado. Se vocês prestaram atenção nesse projeto aqui, ó. Tá? Eu já fiz aqui, botei todas as medidas que eu precisava botar. Tá? Ó, aonde vai cada botão. É, a ponte. Ok? Ó, já fiz tudo aqui direitinho. Deixa eu segurar direito aqui. Ó, olha só. Presta atenção aqui no braço aqui, ó. Viu? Olha aqui, ó. Ó, o braço ele já tem aqui, ó. As medidas dos traços, ó. Já está com as medidas dos traços aqui. Como vai ser? Gente, o desenho do projeto é um desenho real. Tá? O desenho do projeto é um desenho real. Vocês têm que botar aqui toda a informação que precisa aqui, ó. Tá? Aqui eu marquei onde é que era a décima segunda casa. Para mim saber onde eu tenho que fazer algumas marcações no braço aqui. Tá? Então assim, ó. O desenho é como realmente vai ser o negócio valendo depois. Tá? Não tem frescura. Não tem redação aqui. O negócio é assim mesmo. Tá? O negócio é assim mesmo. E depois desse desenho aqui, então a gente vai passar isso aqui para o gabarito. Depois a gente faz um gabarito de escala. Da mesma forma que eu fiz aqui o molde do desenho aqui para fazer o gabarito. Eu com o mesmo papel vou fazer o molde aqui da minha escala. Vai ser feito da mesma forma. Tá? E depois a gente vai lá e corta um gabarito de escala para a gente poder fazer. Ou tu pode pegar esse desenho aqui e já botar no braço que tu tá fazendo, no gabarito do braço que tu tá fazendo. Já falei isso aí para vocês em outros vídeos no canal, tá? Gente, obrigado pela atenção aí. Valeu por ter me aguentado aí durante esses 10 minutos aí. Desculpa o vídeo não ter corte, mas ele é feito ao vivo e é como eu tô trabalhando agora. Tô trabalhando aqui, fazendo as coisas. Então eu tô mostrando a minha vida real como é. Tô fazendo o serviço aqui para vocês verem como ele realmente é, tá? Beijos para todo mundo aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O pessoal que já está assistindo esse vídeo aqui por causa do e-book, tá? Segue olhando o e-book. Tem os outros atalhos dos vídeos aí. E esse atalho aqui era um deles que eu tinha prometido ali para vocês que eu ia mostrar. Então, beijos a todos aí. Boa leitura e continue acompanhando o meu canal, tá? Meu canal do YouTube e acompanhando também o e-book. Então, tipo assim, o e-book e o canal do YouTube, eles se completam, tá? E toda a informação que vocês precisam para poder fazer o instrumento está no canal do YouTube e no e-book. Então, se você não tem o e-book ainda, baixe o e-book. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Pega o link aí e baixe o e-book também. Beijo, gente. Não te esquece, se inscreve no canal, compartilha, aperta no sininho aí de gostei, tá? E, enfim, tudo o que vocês quiserem aí. Beijos a todos. Abraço do Vinícius. Até mais. Tchau, tchau.